Vamos falar de um acidente muito grave, uma engenheira de 27 anos morreu depois que foi atropelada por um rolo compressor sem freio. Olha isso, meu Deus. Olha, gente, uma coisa horrorosa. Ela prestava serviços para a Petrobras e Macaé, vamos falar com a Andrea Freitas ao vivo? Andrea, que tragédia. Que tristeza esse acidente. Que tragédia, conta pra gente. Meu Deus. Foi, Fachel, bom dia pra você, pra Silvana. Uma verdadeira tragédia, viu? Porque a Polícia Civil segue investigando as causas desse acidente que aconteceu por volta das 8 horas da manhã, desta segunda-feira, em uma base de camiunas aqui em Macaé, resultando na morte dessa engenheira, né? Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, funcionária da empresa MJ2 Construções. Agora, as informações preliminares indicam que Rafaela estava trabalhando na obra quando foi atropelada por esse rolo compressor que estava sendo utilizado em uma área de resíduos, né? Um galpão ali no local. E o equipamento teria perdido o controle e o freio, inclusive, e o condutor não soube manusear a máquina. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal aqui de Macaé, a engenheira sofreu traumatismo craniano, não teve nenhuma escoriação pelo corpo, apenas... Perdão, não teve nenhuma fratura pelo corpo, apenas escoriações nos membros inferiores. Então, ela chegou a ser socorrida, levada para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ela, natural de Suzano, São Paulo, o corpo saiu daqui do Instituto Médico Legal de Macaé, passou por um laboratório em Cabo Frio, na região dos Lagos, depois seguiu para São Paulo, onde a família já aguardava para o velório. Bom, a Petrobras, em nota, lamentou o corrido, disse que vai abrir uma comissão para apurar as causas desse acidente. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu Deus. Que tragédia. Menina nova. Sete horas.